Fala aí seus comédias, mais um vídeo tutorial aqui no nosso canal Teixugo de Mel e o Churgui do Dete Mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo tutorial do nosso canal Galera, todo mundo estava pedindo lá no meu Twitter, se você não me segue, está aqui na descrição as nossas redes sociais Para você pedir reação, para você pedir reação de um som seu, para você pedir tutorial de algum jogo A solução de algum problema, o que você quiser me pedir lá no meu Twitter Ou então aqui embaixo nos comentários do vídeo também você pode deixar Deixar aqui também a sua sugestão de qual solução, de qual problema a gente pode te ajudar Beleza galera? Eu vou trazer para vocês hoje uma coisa muito simples, mas que me atormentou por muito tempo no CS O que acontece? Não sei se já aconteceu com vocês, mas se você está nesse vídeo, eu acredito que já tenha acontecido Você está naquela partidinha com seus amigos lá, de CSGO, aí o seu amigo te chama para um lobby Para um lobby assim, para jogar um comp, uma comp Um lobby é aquele lugar onde fica a galera até dar o start na partida, eu chamo de lobby E você está lá, todo mundo conversando, você apertando ali a sua tecla para falar E o seu microfone não funciona Aí você entra na partida, misteriosamente o seu microfone volta a funcionar Depois que acaba a partida, assim que acaba, naquele lugar que fica lá os vencedores ou vitória ou derrota E a galera fica se xingando, se zoando, dando GG, hack, boludo, esses negócios Você não consegue falar também Então galera, eu consegui fazer isso desse jeito Dois amigos meus também que tinham esse problema Que me contactaram também Conseguiram resolver Então eu acredito que possa ser uma solução E o que acontece? Pelo menos no meu caso foi esse Talvez no seu caso possa ser outra coisa Mas, acredito que se for outra coisa, talvez seja pelo mesmo motivo O que é? Você por acaso instalou algum programa que tem a função de mexer nas suas configurações de áudio Ou você instalou algum jogo, algum programa, algum jogo Algum... fez o craqueado de algum programa que mexe com a questão de áudio Ou você baixou um drive de algum... de som, por exemplo, diferente do que você usava Um atualizado Ah, você comprou um microfone novo Seja headphone ou condensador, microfone normal Você tem uma placa de áudio Qualquer coisa que você faça relacionada ao áudio Qualquer coisa que você possa ter feito relacionada ao áudio Pode causar esse problema Onde o seu computador troca o dispositivo principal Tanto para ouvir quanto para falar Então você tem que vir aqui nas configurações de áudio E uma questão muito simples Trocar ali as funções do seu dispositivo de reprodução e de gravação Primeira coisa que você vai fazer é o que? Abrir o seu jogo Vou abrir aqui o meu jogo Bom, galera, com o nosso jogo aqui já aberto Você vai minimizar o jogo Porque você precisa dele aberto Para você poder mexer nas configurações relacionadas ao jogo Você vai clicar aqui No clico ali do alto-falante Vai clicar em abrir configurações de som Aqui embaixo você vai em opções de apps preferentes do dispositivo Aqui vai ter o CSGO Aqui você tem que ver que ele tem que estar 100% também E você vai vir nesses dois dispositivos aqui Você vê que o meu tem aqui o virtual Que é o voice mod O analógico que é esse da placa de captura E o alto-falante também eu tenho Esse aqui que é o meu fone Esse aqui é o virtual voice mod Também E esses três, dois conectores As duas saídas da placa de áudio No meu caso Quando eu instalei o voice mod Ele foi para a principal Tanto de microfone quanto de saída Então no CSGO Ele não é reconhecido como microfone Pelo menos na hora que você está no lobby Depois que você entra no jogo As configurações voltam a sair As configurações do jogo E lá no jogo estava configurado O meu microfone correto Então Parece que acontece o que? Eu não tenho certeza se é isso Mas é o que eu percebi No lobby Fica funcionando o microfone Que está configurado no seu computador Quando entra no jogo Fica configurado o microfone Que está setado no seu jogo Por isso que funciona no jogo E não funciona no lobby Beleza? Então o que eu fiz? Só vim aqui Coloquei o microfone do meu headphone E aqui na saída Eu botei o meu headphone Tirei esse voice mod Aqui Tirei o voice mod E coloquei como padrão As configurações do meu headphone Beleza? Fez isso Saí Entrei no jogo novamente Aqui não vai dar Porque eu não estou em nenhum lobby Mas quando você está no lobby Na hora você já vai ver Que se você apertar A tecla que você bindou Para falar Você vai estar conseguindo falar normalmente Beleza galera? Simples não é? Fácil demais? Então Acredito que vai resolver aí 70% das pessoas Que estão com esse problema Se você fez e resolveu Deixa um comentário aqui Para a gente saber Que está funcionando As nossas dicas E passa para frente Para alguém que tem esse problema Eu vi que nos fóruns Tinha muita gente Que querendo saber Como é que resolve o problema E ninguém estava achando Eu procurei no YouTube Também não achei Nada relacionado a isso Só tinha vídeos Para as pessoas Ensinando a configurar o microfone Mas o meu microfone Já estava configurado Então Fica a dica para você Se você estiver tendo esse problema É um videozinho aí para você Beleza? Então é isso galera A dica é simples Uma dica rápida Mas ela é muito importante Só quem já passou esse problema De não poder falar no lobby Sabe do que eu estou falando Beleza? Então galera Deixa o like Deixa o seu comentário Se inscreve no canal Para ajudar Porque nós estamos em busca Dos 100 inscritos Para poder mudar o endereço Aqui do nosso canal Para ficar mais fácil Da galera encontrar O texugo de mel Esse canal é maravilhoso Que você está conhecendo Mas a galera ainda não consegue conhecer Porque a divulgação Do nosso canal É complicada Tanto pela baixa Visualização E tanto pela baixa De inscritos Mas com 100 inscritos Mudando o endereço Para o nome do canal Tenho certeza Que a gente vai conseguir divulgar Bem mais fácil Beleza? Então é isso galerinha Fiquem todos com Deus Deus é bom E abençoe a vida De todos nós Porque você já sabe Aqui em Minas é assim Café, queijo e bocas Um abraço